A tentativa de homicídio A tentativa de homicídio com arma branca foi registrada na noite deste domingo em um estabelecimento comercial aqui na Avenida Mato Grosso. A vítima foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé por parte da equipe do Corpo de Bombeiros. A sargento Iocomiso falou do estado de saúde da mesma. Fomos acionados via 193 e ao chegarmos no local a polícia militar já se encontrava lá no local e o paciente estava ferido em dois locais, no rosto e no braço. Cortes profundos, sargento? Positivo, a princípio sim, foram cortes profundos, ele perdeu bastante, houve bastante sangramento e o pessoal lá, os populares relataram que foi uma briga. Geralmente esse tipo de corte também ocorre corte na altura da mão porque a vítima tenta se defender. Teve alguma coisa nessa situação? Negativo, a princípio os cortes apresentados que estão no paciente são na face e o outro no braço. A vítima foi encaminhada consciente para o hospital? Positivo, a todo instante ele consciente, conversando e agora está em atendimento médico. Tem informação da idade dessa vítima, sargento? Não, negativa ainda, ainda vamos buscar a idade dele. Apenas uma pessoa encaminhada, sargento? Positivo, apenas uma pessoa. Ainda que no local, trabalho rápido por parte da polícia militar, contando com o apoio da Força Tática, que deteu o suspeito de ter atingido a vítima com vários golpes de arma branca. O suspeito, identificado por Bacurau. O tenente Mário Gabriel, da Força Tática, na coletiva, deu outras informações a respeito da referida ocorrência. Agora, durante a noite, as equipes de Força Tática foram informadas de que havia uma briga generalizada num bar e que um suspeito estava com um facão, desferindo alguns golpes contra um senhor, após uma discussão entre eles ali. Aí, de imediato, deslocamos até o local, constatamos realmente o fato, demos os primeiros socorros ali para a vítima e também acionamos o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros esteve presente e, em seguida, deslocamos até ali as imediações da residência do suspeito. O suspeito aí é conhecido como Bacurau. Então, já tem algumas passagens já também por porte ilegal de arma, já outras situações de tentativa de homicídio. Então, deslocamos até a próxima residência dele, onde conseguimos identificar o indivíduo dentro do veículo, um veículo todo cheio de marcas de sangue ali. E realizamos a abordagem e conseguimos identificar o suspeito e também a arma do crime. A motivação desta tentativa de homicídio? Teria sido uma discussão entre os dois. Eles estavam bebendo aqui no bar e, após uma discussão, o suspeito foi até o carro, pegou o facão e desferiu vários golpes aí contra a vítima. O facão foi apreendido também? Foi. Estava dentro do veículo. Agora, nesse tipo de situação, a pessoa que foi atingida já tem uma informação da ficha do cidadão? Não, ainda não. Segundo as testemunhas, é um senhor já de idade e trabalhador, não teve passagem, segundo as pessoas que conhecem ele. A gente não teve tempo ainda para fazer a checagem, então a gente vai deslocar agora até o hospital, verificar a situação da vítima, posteriormente até o batalhão para a confecção do BO. O atendente apresentava o sinal de embriaguez, estava em sua consciência, como ele recebeu vocês lá? O suspeito, ele apresentava o sinal de embriaguez, também estava, dirigindo o veículo, Então, no momento da abordagem, ele várias vezes se recusou a sair do carro, apresentava confusão ali na fala, então vários indícios ali que estava embriagado. Foi localizada alguma outra arma no veículo? Negativo. Legenda por Sônia Ruberti